E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo uma excelente novidade. Finalmente, a Google Play agora tem o tema escuro. E se você é um YouTuber e quer crescer o seu canal, clica aí no link que eu deixei nos comentários. Bom, antes de entrar no assunto que está muito bacana, eu vou deixar dois links aí embaixo. O primeiro é para você ativar o tema escuro no seu Android, fica realmente muito bom. E o segundo é para você ativar o tema escuro no seu WhatsApp, também fica bem bacana. Lembrando que só dá para ativar o tema escuro no WhatsApp de Android. Quem tem iPhone tem que aguardar um pouquinho mais. Enfim, indo para a notícia que realmente está bem legal. Como eu havia noticiado alguns meses atrás, a Google Play iria ganhar o modo escuro. E finalmente isso aconteceu. Alguns usuários já estão recebendo essa atualização. Eu vou deixar a imagem passando para vocês. O visual fica muito legal. Seguindo aquele novo design da Google Play, que é bem mais limpo, bem mais minimalista. Que com o fundo branco já fica muito bom. E com o fundo escuro fica bem melhor. É uma experiência muito mais interessante. Por enquanto, infelizmente, esse modo escuro da Google Play está restrito a alguns usuários que estão recebendo essa versão. E somente no Android 10. Ou seja, é uma versão beta. Uma versão é para a galera testar e mandar feedback. Mas acredito que dentro de algum tempo, essa versão vai estar disponível para todo mundo. Todo mundo vai receber a atualização e vai poder ativar ou desativar o tema escuro. Independente se tem um Android 10 ou não. Então, realmente, uma novidade muito legal que eu estava aguardando há muitos meses. Com certeza, muitos de vocês também estavam. Enfim, vamos aguardar agora a atualização oficial para que todo mundo possa receber e começar a testar. Na descrição tem os links que eu falei antes. Vou deixar também o link do vídeo que eu postei recentemente mostrando o tema escuro funcionando de forma oficial no Android. Então, dá uma olhada aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.